Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse programa aqui não vai estar no YouTube, é para vocês aqui do Facebook e vou mostrar para vocês como é que foi receber tudo isso aqui de brinde cedido pela família Tamashiro para o nosso programa No Porão. Então, novamente, reitero aqui os meus agradecimentos a Kemi Tamashiro e família por tudo isso aqui. Olha, pessoal, vou falar uma coisa. Olha só que graça são essas canetas aqui. Olha a caneta do futuro, viu? Gostei. Dá vontade até de pegar uma para mim. E para vocês que curtem um bom hachi, né? Ó, bom, para quem não é descendente de oriental, né? Isso aqui é aquele palitinho, né? Para vocês poderem comer. E olha, muito lindo, viu? Todo enfeitado. E olha, isso aqui também, muito legal, viu? Isso aqui é uma pena, né? Mas chegou agora. Mas nada impede de vocês ganharem depois, ó. Um jogo de talher, viu? Para criança. E tem o jogo de talher. Eu acho que isso aqui também é um mini bentô. Esse potinho aqui. Esse daqui, esse preto aqui. Deve ser o negócio para colocar o bentô, assim, para criança. Eu acho que é isso, né? Bom, fora isso aqui, tem algumas coisas aqui, ó. Isso aqui eu também não sei. Eu não tive coragem de abrir, porque está tão bonitinho o pacote. Mas eu vou deixar fechado, porque vai ser surpresa para quem ganhar também. Essa caixa também. Ah, essa caixa aqui, ó, para quem ganhar. Olha, vai ficar muito feliz, viu? Vou até tampar aqui, que vai ser surpresa para vocês. E aqui, olha, eu vi o que tem aqui dentro. E vou te falar para vocês que... Uma coisa assim, um objeto, né? Que lá no Japão o pessoal usa bastante, né? E eu também não sei nem dizer se... Se isso aqui foi copiado do pessoal lá da Polônia ou da Rússia. Ou se é originalmente do Japão. Mas eu desconfio que seja alguma coisa assim de japonês, tá? E aqui, pessoal... Tudo bem, é até um pouquinho longe, mas vou falar para vocês. É tipo de uma cerâmica. Com temas japoneses, tá? Tem uma... Acho que é uma gueixa, né? Mas é muito lindo. Vamos ver se eu consigo aproximar um pouquinho daqui da câmera. Não, não vou levantar porque a parte bonita só está daqui para cá, tá? Mas depois eu mostro para vocês. Bom, enfim... É uma infinidade de coisas. Eu abri isso aqui também. Olha, tem joias aqui dentro. Tem... Nossa! Está muito legal aqui. Pessoal, o prêmio... Eu não vou falar prêmio. Eu não sei nem o que eu vou fazer com isso aqui tudo. Mas eu sei que tudo isso aqui vai para vocês. Então, estejam atentos, tá? A nossa próxima promoção. Seja ele sorteio, seja... Não sei. Eu vou inventar alguma coisa para poder distribuir isso aqui para vocês que estão curtindo o programa No Porão com Mamor e Timura. Agora, vejam aí como é que foi receber, né? Todos esses brindes aqui. Confiram. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu de novo por aqui. Você está no trajeto mais rápido. Apesar do trânsito mais lento que o normal, você chegará às 12 horas e 52 minutos. Acho que vou chegar no horário lá. Bom, eu estou indo lá na casa da dona Akemi Tamashiro. É... Ela, gentilmente, né? Está cedendo um brinde para o programa. No Porão. E é o brinde que a gente vai estar sorteando. Eu não sei o que é também, tá? Mas eu vou estar sorteando no programa para vocês. Então, chegando lá... Acho que ela não gosta muito de ser filmada, né? Mas, em todo caso, eu vou pegar ela de sopetão, assim, na hora que eu chegar lá. Na hora que eu tocar a campainha, ela descer. Ou quem for descer, eu já chego filmando lá. Eu vou pegar só a reação dela. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, a gente volta. Eu acho que eu cheguei um pouquinho atrasado lá. Bom, cheguei aqui na casa da dona Akemi Tamashiro. E marido, ó. Todo mundo já devidamente mascarado aqui. Tudo bem? Você sabe para que eu vim aqui hoje, né? A Akemi falou que ia receber gentilmente uns brindes. Só que eu dei o brinde primeiro para ela, quer ver? Eeeeeee! Olha só, a canequinha no porão. A canequinha, a canequinha. Muitas coisas. Não, é coisinhas, coisinhas, assim, ó. Nossa, vamos ter sorteio para o ano inteiro lá no programa, então? É, ó, para sortear lá no programa. Então tá, deixa... Daqui a pouquinho, a gente volta, pessoal. Deixa eu conversar direitinho aqui, depois eu vou colocando novidades para vocês, tá legal? Ah, é? Então vamos lá, então. Vamos ver se a gente canta aqui um pouquinho, hein? E aí, pessoal? Voltando agora, né? Colocando a câmera aqui no tripé. Estou aqui com a família Tamashiro. Eu estou com o senhor Marcelo Tamashiro. Miyoko Tamashiro. Akemi Tamashiro. Pois é. Pessoal, vocês sabem por que eu vim aqui hoje, né? Akemi, gentilmente, ela está cedendo para o programa, né? Uns brindes assim, olha. Então, olha, vai ser surpresa para vocês. Na medida que for... Ela cismou com o meu tang, mas ela mal sabe, né, que o próximo sorteio ia ser de que suco. Mas, é claro que os brindes que a Akemi está fornecendo para a gente, para o programa, né? É muito melhor. E olha, vocês não vão se arrepender. Agora, quem que falou que é minha fã? Oi, Miyoko. Ah, Miyoko-san? Miyoko-san. Ah, eu gosto de Miyoko-san. Oi? Tá vendo, pessoal? O meu Nihongo continua o mesmo, né? Só japonês mesmo. Aqui é o meu Nihongo. Eu falei que é o verdadeiro Nihongo. Para isso, pessoal, não entende. Miyoko-san. Agora eu não vou arriscar nenhum gol. Miyoko-san gosta das minhas brincadeiras no programa? É, dá isso aqui. Dá isso aqui. Ah, já entendi. A Miyoko-san falou que adora, né? Que bom. Bom, você nem assiste, né? Ah, eu vou na cola da Kemi. Ela fala que tá assistindo e fala, opa, deixa eu ver o que que tá rolando. Mas é legal. Só eu que fico assistindo o seu programa? Ei, meu amor, não dá, né? Vamos lá aumentar. A Kemi merece um brinde a mais. Porque agora eu já sei quem que é a segunda que assiste lá. Porque tem dois, né, que assistem lá o programa. Então eu já sei que uma é a Kemi e a outra é a minha mãe. Mas, pessoal, isso aqui é muito obrigado pelos brindes, né? Não vou conseguir mostrar tudo agora porque é muita coisa que a Kemi tá dando. Mas eu chegando lá na produtora, já abro lá, já coloco tudo na mesa, já mostro pra vocês. O que que a dona Kemi... Nossa, eu não tenho nem palavras pra agradecer, viu, a Kemi. Olha, o que é isso? A Kemi. Agora, chega pertinho. E vai pra cá com essa, né? Não. Também não vou fazer a declaração de amor, não, tá? Eu tenho que ficar sentado, né? Mas, assim, do programa lá, do talk show, o que que você gosta mais? Eu gosto de entrevistas, as coisas que aparecem no programa, dos lugares, as entrevistas com as pessoas, muito legal. E... Vai assistir ela, sabe? Minha Kossan, Minha Kossan gosta, assim, de coisas do Nihon? Entrevista do Nihon? Ah, dá isso. É, eu tenho isso. Ela gosta muito. Dá isso que disse. Gosto. Então se eu mostrar coisas do Japão, mostrar aqui no Brasil, vocês iriam gostar? Com certeza. Ah, então tá bom. Vamos ter novidades em breve aqui. Há pedidos, hein? Porque, olha, eu vim aqui pra pegar mais, assim, sugestão deles, né? Porque que a gente quer é fazer um programa pra todo mundo, né? Que goste, né? Que curta cultura oriental, comida oriental, tudo oriental. Então, eles estão sugestionando aqui pra mim, né? Fazer pegar coisa do Nihon e trazer pra cá. Então, em breve, vamos ter isso aí. Agora, fora isso aí, vocês gostariam de ver, assim, música também, cantores aqui do Brasil? Do Brasil também, sim. Mas o que pega mais, assim, os cantores do Nihon que o pessoal gosta bastante, né? Principalmente os idosos, né? Bom, pessoal, então o programa vai ter que esticar um pouquinho, né? Porque o nosso programa hoje é de, no máximo, meia hora. Vamos ver se a gente estica mais. Nossa Senhora, o programa inteiro só com a gente é um privilégio, hein? Então, a gente vai fazer o seguinte. Toda vez... Nem almoçar, jantar desse jeito, hein, gente? Nem almoço eu fiz ainda. É, quem me tá falando aí, eu, desse jeito, vou ser forçado a ficar aqui hoje, né? Mas, é assim. Eu não sei se vai dar pra gente ir colocando tudo, né? Mas, na medida... É bom a gente ficar sabendo, porque a gente sabe, a gente vai colocando, né? Então, realmente, eu agradeço muito, né? O brinde de vocês, a sugestão de vocês, que, pra nós, assim, é muito importante. Tá bom? Vamos participar. E se, ó... Quando for o seu brinde, você não participa, hein, ó. Você só fica na torcida, tá bom? Torcida. Sério mesmo, na torcida. Vai demorar, por favor. A Kemi, então, fala pro pessoal, ela se inscrever lá no canal do... No Porão. Olha, por favor, se inscrevam no canal do Mamoro, no Porão, Que tá dez, tá? Obrigada. Meu Deus, hoje, muito obrigado. Muito gostoso. Muito gostoso. Então, pessoal, o que eu tinha que fazer hoje aqui era isso aí. Então, depois continua. Porque agora eu vou entregar, sabe o quê? O Tang pro nosso ganhador, pro outro ganhador. Porque os outros eram de Campinas. Outra... Nossa, nem sei. É longe pra caramba. Sorocaba. Sorocaba? Sorocaba. Nem o Correio Palha, coitado. Então, eu vou ter que mandar pelo Correio, mas se eu traquei, vou lá, que é aqui no perto do carrão. Então, fica aqui o nosso forte abraço e tchau, tchau. Até mais. E o apresentador aqui não para de ser surpreendido, né? Olha só o que a dona Akemi trouxe pra mim aqui. Um suco, um bolo. Pô, hoje, hoje, como é bom ser apresentador, viu? Mas, olha, Akemi, fala pra mim, qual que foi o, daqui é pavê ou é bolo? Pavê. Pavê de abacaxi. Ah, tá. Feito pelas suas mãos? Sim. Então, vamos ver. O suco também, tá? Ah, o suco também? Suco fresquinho, natural. Ah, que sorte que Akemi não ganhou o tanque, viu? Senão eu tava frito hoje. Tomate. Mas, arigato. Pessoal, eu vou comer, nem vou mostrar pra vocês, tá? Porque aqui eu vou ter que devorar o negócio, né? Né, Minha Cusã? A Minha Cusã tava só, tá olhando lá, né? Bom, pessoal, se tiver mais surpreendido, eu mostro pra vocês, tá bom? E olha só quem chegou aqui pra entrevista também, né? Você chegou meio tardinho aqui, hein? É... Já tá chegando. Já tá chegando. Mas já aguardei tudo. Você vai ficar pra próxima entrevista, tá bom? E aí, pessoal? Gostaram? Vocês viram a Filó? Nossa, a Filó chegou perto de mim lá, como não quer nada. Ficou lá pertinho, ficou só me olhando, ficou quietinha, não fez barulho nenhum, a Filó. Mas eu espero que tenham gostado. Novamente, muito obrigado, né? Muito obrigado, família Tamashiro-san. Bom, vou ter que dar um jeito agora de distribuir tudo isso aqui pra vocês. Então, fique ligado no programa. Todas as quinta-feiras, não sei que horas do dia, a gente vai estar lá tentando presentear o maior número de inscritos, tá? Não só aos inscritos, né? Mas pra aquelas pessoas que participarem mais do programa, da sugestão, da opinião, tá? Porque o que a gente tenta fazer aqui é pra vocês, tá? Então, se tiver alguma sugestão de pauta, assim, de programa, pode falar assim, Ô, meu amor, dá pra fazer uma matéria assim, 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 né? A gente vê dentro da nossa possibilidade em poder fazer, tá ok? Ah, outra coisa. Eu não posso deixar de lembrar a todos vocês. Tudo bem. Hoje, aqui, sou apresentador. Mas eu também tenho uma banda. É essa banda, ó, porreta, viu? Muito boa pra qualquer tipo de eventos, tá? Que é a banda A Music For Fun. Ele, que já nos diverte muito nas quintas-feiras. Imagina ele com a sua banda, A Music For Fun. Agenda aberta para 2021. Vocês podem procurar aí, já tá aí, vou deixar aqui na descrição, tá? O nosso canal no YouTube também. A banda A Music For Fun. A melhor banda de São Paulo, é? E se não for, vocês vão deixar. Porque vocês, ó, Fácil Mamoro, eu quero a sua banda. Eu quero, eu quero, eu quero. Beleza? Então tá bom, então, pessoal. Então, espero que tenham gostado desse programa aqui, meio fora de época, né? Que não é de quinta-feira. Mas é exclusivamente pra vocês, só pra informar como foi que ocorreu, né? Esse recebimento, né? Eu não sei se chama de brinde, se chama de patrocínio, mas realmente vou falar que foi uma gentileza. E muito obrigado a todos e até quinta-feira. Tchau, tchau!